Meu nome é André Dutra, sou assessor especial da Secretaria de Mobilidade do DF, onde nós, nos últimos três meses, tivemos longos debates num grupo de trabalho que, definido pelo governador, se deveríamos regulamentar ou não os aplicativos que fazem o tipo de transporte, como é o caso do Uber, ainda não temos aqui o Lyft, o Sidecar, entre outros. Então, eu vou basicamente apresentar uma timeline com a experiência do governo de Brasília nesse propósito, se era para regulamentar ou não, e como funcionou esse grupo de trabalho e qual foi o seu produto final. Eu aperto esse aqui. Vamos lá, então, primeiro vem a novidade. A novidade é que existe um serviço novo que está aí, que muita gente está usando e está me falando que é legal e que eu deveria usar, e o governo ainda é ignorante sobre o assunto. Vem o Uber, se instala em Brasília, as pessoas começam a falar, como um feirante que vende uma fruta boa, você tem ali o marketing do boca a boca, e logo depois vêm as discussões das associações de táxi, dos sindicatos, a pressão que faz com que haja, de um lado, os grupos de pressão que não querem que essa novidade se propague, e a demanda da sociedade civil, que é ela quem faz o serviço existir. Com isso, vem o conhecimento do governo. Primeiramente, eu mesmo fui demandado até pelo secretário à época, o secretário Carlos Tomé, para receber um grupo de sociedade civil que estava lá para falar assim, olha só, nós somos de um instituto, eram estudantes, até provavelmente os meus estudantes da UNB que entraram aí no CAD, somos estudantes, queremos que o governo nos escute, porque nós temos opiniões sobre o Uber. Eu vou, às vezes, falar assim, não tanto só o Uber, é o que a gente tem hoje, mas a nossa preocupação de governo era sobre esses aplicativos que podem ter, pode ter um brasileiro futuramente, já existem outros concorrentes da Uber, mas hoje quem faz o serviço, quem presta o serviço que existe em Brasília é a Uber. Então, nós somos estudantes, temos o instituto, temos o interesse de que o governo nos escute para falar a nossa opinião sobre isso. Nós recebemos eles, conversamos, tivemos a longa reunião para que eles expusessem todas as qualidades ou seus pontos de vista sobre o serviço. Começa, então, o conflito, que é mais do que público e notório de que existe entre os taxistas contra o Uber. Em Brasília, tivemos vários casos de agressão, um foi noticiado também, acho que de forma mais abrangente, nacionalmente, que foi até de uma pessoa que não era da Uber, era um funcionário de uma empresa de transporte de carros executivos que foi buscar uma pessoa no aeroporto e foi confundido com o motorista da Uber. Ele estava lá só para pegar um artista ou uma pessoa que trabalhava com um artista, o confundiram com isso e filmaram a agressão e essa filmagem tornou-se viral. E tivemos ontem, como a Ana falou, ao usuário, tivemos lá em Porto Alegre, infelizmente, vários outros casos de agressão. Isso aí já abre os olhos da segurança pública no caso, porque daí a gente vai ter, daqui a pouco, assassinatos, já tivemos sequestros também, com motoristas sequestrados, passageiros sequestrados. E vem, então, em Brasília, a lei distrital que proíbe, também pode colocar até no seu rol, Ana, mais uma lei que era para proibir de um deputado distrital, com alguns vícios de iniciativa, algumas inconstitucionalidades e outras partes técnicas que o governo também entendeu que não seriam as mais adequadas. Com isso, neste meio termo do tempo legal, houve apreciação na Câmara Distrital, essa lei foi aprovada em dois turnos, no primeiro turno de forma avassaladora, unânime, no segundo turno um deputado até aproveitou e viu o clamor da sociedade, quis surfar a onda e mudou o voto, então no segundo turno teve um voto contrário. E aí você tem o tempo legal para o governador decidir se veta ou não veta. Achávamos até, eu particularmente, eu sou funcionário público de carreira do governo de Brasília, hoje lotado na mobilidade, eu pensei que o governador não ia vetar completamente, ia vetar partes. Mas esse projeto de lei, inclusive, inviabilizava aplicativos como o Easy Taxi 99, aplicativos de táxi em si. E o governador entendeu, depois do diálogo com os atores envolvidos, que seria interessante vetar completamente, instituir um grupo de trabalho nomeado para isso em diário oficial, para que resolvesse ou desse uma minuta de resolução do que fazer com o caso em Brasília. O governador entendeu, pelo artigo 231 do Código Nacional de Trânsito, que qualquer meio de transporte individual remunerado de passageiros precisa de autorização estatal para funcionar, e Brasília é esse amálgama aí de cidade-estado, município-estado. Então ele entendeu assim, olha, eu vou vetar, vou criar um grupo de trabalho, vocês vão me orientar de qual seria o melhor passo a fazer no governo de Brasília. Criou-se o GT, então, com o decreto, como eu falei, que teria 90 dias para dar essa minuta de resolução, e foi composto pela Casa Civil como uma coordenação política, porque também todo o governo vai se basear na questão política, na questão técnica e na questão legal. Então, pensando nisso, há essa pluralidade de atores no GT. A Casa Civil coordenando, até por uma forma política, quem faz as tratativas com a Câmara Distrital e com a sociedade, a Secretaria de Mobilidade, a qual eu faço parte com a coordenação técnica, a Secretaria de Segurança Pública, por motivos óbvios, assim como a PM e o DETRAN-DF, a Secretaria de Trabalho, que vem com essa questão do empreendedorismo e da empregabilidade, a Fazenda, porque a gente precisa saber ainda mais, o Brasil está em crise, mas Brasília vem aí de um histórico muito ruim, também administrativo, que nos pôs no cenário de crise institucional e financeira gigantesco. Então, lógico que a Fazenda quer saber, assim, quem vai pagar, da onde vai pingar recurso aí para o GDF. E a Procuradoria Geral do DF, logicamente, para ver a questão legal com os nossos advogados do governo. Bem, as preocupações surgiram logo de cara no grupo de trabalho, foi que a vanguarda é como uma faca de dois gumes. Nós vamos ser exemplo dando uma regulação, ou falando, governador, não, regulação não é bom, que pode ser copiado por outros entes da federação, muito bom, ao mesmo tempo, com qual experiência, com qual sentido, ou mesmo qual vai ser o efeito que essa decisão nossa vai causar na sociedade, nos atores envolvidos. Então, ficava, a gente sempre teve esse cuidado, porque o afã da vanguarda é muito sedutor, mas tem que ter um pé no freio. Outra preocupação era não leslar sobre a internet, porque senão a gente cairia logo de cara numa inconstitucionalidade. O desejo social versus os interesses dos grupos de pressão, entre eles as empresas que querem operar esse tipo de aplicativo, os próprios taxistas e seus sindicatos, seus motoristas e suas associações, e as pessoas, a sociedade civil organizada. A questão fiscal, sempre batendo na porta, porque Brasília está realmente quebrada, desde que a gente recebeu nesse novo governo. A questão da segurança pública, quais seriam os critérios desenvolvidos, com qual técnica, com qual lógica que esses critérios estariam colocados em uma possível regulação. E aí, um assunto que eu, particularmente, levo com muito seriedade, que é a questão do empreendedorismo e da empregabilidade. Passando um pouco a timeline para frente, ao final, a gente recebeu muita, com vigor até excessivo de alguns motoristas da Uber, falando assim, cadê, por favor, vocês pensaram em tudo, pensaram no dinheiro, pensaram na Uber, pensaram nos taxistas, e em nós, os motoristas da Uber, cadê as nossas, né, nossas benesses, cadê os nossos benefícios profissionais? Bem, a Uber assina a carteira de alguém, né, ou recolhe FGTS, NSS, para esses parceiros, como diz? Até onde eu sabia, não, não, né? Eu não entendo que vocês, motoristas da Uber, são necessariamente empregados, né, ou necessariamente são força trabalhadora. Vem da economia criativa, que é um movimento muito novo, e do empreendedorismo, assim como alguém tem, a gente está agora regulamentando o governo de Brasília, os food trucks, se vocês conseguem, como motoristas, tirar os proventos, né, do mês inteiro, maravilha. Agora, há uma grande diferença entre ser motorista de táxi, tem a lei do táxi em Brasília também, a 5323, que tem lá, eles não pagam nada, não pagam em PVA, não pagam em SS, tem o carro mais barato, e há uma diferença entre ser motorista da Uber, que já foi falado como nasceu, nasce de uma forma que é você usar o seu carro para fazer uma corrida quando quiser, não tem tantas, não tem o patrão falando que você tem que trabalhar X horas por dia, é uma coisa diferenciada, e aí ficou uma rusga aí um pouco grande com os motoristas. As discussões do GT iniciaram de forma interna, depois nós tivemos várias oitivas, com vários atores envolvidos em Brasília, para pegar o máximo de informação possível, e para a gente ser alimentado também de dúvidas, né, e tirar essas dúvidas com as pessoas, com as melhores pessoas que seriam, que são os atores envolvidos, recebemos, inclusive, um representante do Uber, do Ministério Público e da OAB, anteriormente a isso também teve um grande debate lá no ABDF sobre isso, representantes dos taxistas como sindicato e as associações, dos próprios aplicativos de táxi, para a gente também saber quais são as demandas de vocês que gerenciam esses aplicativos, e da sociedade civil, que foi anteriormente escutada, não necessariamente nas oitivas, a gente achou que seria interessante, porque daí fica também muito discricionário convidar X e não convidar Y, né, o governo teve possibilidade, antes do veto, disputar a sociedade civil por meio da Casa Civil, que era coordenadora do grupo. E, a partir disso, nós começamos a construir consensos, e o debate para propor, assim, uma regulamentação, que foi consensual de todos os membros do grupo, que era interessante, nesse momento, regulamentar. Bem, como falaram que eu ia falar com muitos advogados, eu fiz um slide cheio de coisa legal, de base legal, eu não sou advogado, então, por favor, não me apedrejem, tá? A emenda da lei, eu acho que é muito interessante, até, de ser analisada, porque ela vem desse nosso cuidado da vanguarda, do cuidado das ilegalidades, inconstitucionalidades, né? Bem, ele é um projeto de lei de autoria do Executivo, então, assim, nós não terminamos ainda, né? Terminamos no governo de Brasília, e mandamos para a Casa Legislativa, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação em rede no Distrito Federal, e da outras providências. Isso aí dá uma amarração um pouco maior. E aí tem uma legislação base que eu posso passar para vocês depois quais foram as lógicas, que daí nossos procuradores foram lá com todos os almanacs legislativos para a gente não ter nenhum problema, e é lógico que no direito, né, que não é uma ciência exata, sempre vai ter aí o advogado do contrário. Bem, criamos esse nome STIP, que é o Serviço de Transporte Individual Privado, e os principais pontos começam já indo um pouco de encontro com a nossa palestrante da Uber, que nós entendemos que seria importante que fosse pessoa natural, motorista, né, fosse uma pessoa natural que use automóvel próprio, que fosse dona do automóvel. No Brasil, e só um parêntese meu, a gente tem o costume de melhorar muitas coisas, adaptar de certa forma, que fica de uma forma melhor, mas a gente também tem o costume, às vezes, de deturpar certos serviços ou certas invenções que a gente possa ter, e isso acaba se tornando incontrolável. O grupo entendeu, eu usei Uber em várias cidades do mundo, já usei em algumas cidades dos Estados Unidos, já usei na Suécia, já usei aqui no Brasil, em algumas cidades, e só aqui eu recebia, aí ninguém me conhece, né, me olha sem blazer, né, andando de bermuda aí lá em Los Angeles, e tal, o cara não vai trabalhar para o governo. Então, você pergunta, de quem é que é esse carro aí? Eu vou fazendo aquela, né, aquela conversa com o motorista. Em São Paulo, no Rio e em Brasília, eu nunca peguei um carro da Uber que o motorista fosse o dono. Era sempre minha, aí, assim, é total empírico, tá? A minha experiência é de que o dono do carro sempre era uma empresa de aluguel de carros executivos. Isso foi conversado com outros membros lá do grupo de trabalho também. A gente ficou assim, puxa vida! Inclusive, o secretário de trabalho, à época, veio falar assim, pô, um amigo meu está querendo comprar uma mini frota de carros para colocar para eu andar de Uber. Eu falei para ele assim, cara, eu não posso falar nada do nosso trabalho lá no GT. Isso foi até uma parte boa do GT ter funcionado, foi a confidencialidade, né? A gente não deixou, por mais que tivesse assédio de Correio Brasileiro, dos principais jornais, a gente não deixou escapar as informações. Então, ele falou, cara, eu não posso falar nada. E ele é jovem que nem eu também, o secretário lá. Mas espera um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer, né? Está em processo, a gente está aí vendo se vai regulamentar ou não. Espera, espera que vai ser muito rápido. O cara já queria comprar quatro carros e colocar, assim, um dele, um da mãe ou alguém da família e alugar mais dois. E aí vem também todo o problema dos taxistas, que com os motoristas auxiliares, muitas vezes a gente só vê a parte ruim, mas é uma lógica degradante com o profissional que tem que começar o dia devendo R$150, R$200 e dorme dentro do carro e, sabe, está de mau humor. Porque é uma coisa lógica, o cara está de mau humor que ele já começa devendo. O seu dia, não sabe como vai pagar a gasolina, a corrida está ruim, Brasília perdeu a bandeira 2 no aeroporto. Então, são vários infernos e aí a gente sempre, lógico, vai ver a parte ruim, nada justifica, mas a gente tem que pensar, como figura pública, na parte do outro também. Pensando nisso, não sei se é uma razão que vai, não estou aqui para convencer ninguém, esse foi um dos pontos mais debatidos e a gente chegou a essa conclusão, como deveria chegar a qualquer uma das, qualquer conclusão, essa foi a nossa, do grupo de trabalho, pessoa física que dirige o próprio carro, no nome dela. Criamos, então, o CAA, que é uma certificação de autorização anual e uma taxa de operação para as empresas, a certificação para o motorista, guardadas as proporções, não vou ficar aqui colocando é táxi, Uber, mas, enfim, são esses parâmetros que a gente tem, como se fosse uma outorga onerosa, mas não é exatamente isso, é uma certificação preço público que ainda será passível de regulamentação se a lei for aprovada em decreto e suas portarias, com o órgão responsável e a taxa para as empresas que quiserem operar esse tipo de aplicativo. E que, aí, foi só uma questão de pontuar fortemente na lei que servidores públicos de dedicação exclusiva não podem dirigir, mas as próprias leis que regem as dedicações exclusivas já falam que elas não podem ter outra atividade remunerada. Vou falar, então, rapidamente de alguns pontos da lei. Aí, várias questões um pouco sensíveis, assim, né? E outras não tanto. Então, na lei, nós entendemos, no projeto de lei, nós entendemos que os automóveis deviam ter até 5 anos para aqueles que rodam com combustíveis fósseis e até 8 anos para aqueles que rodam com combustíveis não fósseis como elétricos, por exemplo, ou híbridos, ou no futuro a água ou a ar comprimido. O entre-eixos do carro deve ter no mínimo 2.650 milímetros ou 2.65 metros, que são carros mais confortáveis e era a demanda inicial, pelo menos em Brasília, que iniciou-se com o Uber Black e há pouco tempo só começou o Uber X. Capacidade máxima de 7 pessoas, logicamente, acima disso já é transporte coletivo e essa palavra que eu não conheci, o dístico, o identificador, esse dístico, basicamente, pode ser aí num decreto futuro ou numa portaria o adesivinho que a Uber, por exemplo, já usa, o Easy Taxi já usa, 99 já tem, um adesivinho ou uma tela imantada e a gente não sabe exatamente como que a autoridade colocaria isso. E uma identificação interna como a gente tem em vários táxis no mundo e no próprio Uber, se não me engano, em Estocolmo, onde eu peguei, o motorista tinha a foto dele com o nome e a placa do carro. Isso aí para o desavisado que não olha o celular, uma questão de segurança e mesmo de controle social para que ele veja que a pessoa que está dirigindo o carro é a pessoa que ele chamou. as empresas, aí eu não vou passar por todas, mas principalmente a questão de Brasília ter o CNPJ e o cadastro fiscal no DF, que significa proventos para o nosso Estado. Emitir nota fiscal eletrônica, que é algo que não é feito hoje, mas a fazenda entendeu que é uma forma mais segura de fazer o controle do fluxo de dinheiro. Isso é bastante importante, aí o Daniel Mangabeira, que foi representante do Uber que participou da nossa oitiva, disse que era possível, os próprios apps de táxis falaram que era possível que é ter acesso não só aos cadastros, mas informações de operação necessárias. Isso é bom até para que o órgão público de transporte consiga fazer melhor os seus estudos de vias e de ocupação, viária e tudo mais. Cadastrar os condutores sem ACA e por aí vai. O sigilo aí que a gente falou bastante hoje das informações dos passageiros também está expresso em lei. Para os motoristas fica absolutamente proibido fazer fila, formar pontos, não é táxi, não pode agir como táxi, é basicamente isso. Não atender chamado em via pública, que não seja pelo app, é um pouco chover no molhado, mas é aquela segurança que a gente tem que dar na lei. Fumar ou permitir que se fume no interior do seu veículo, mesmo sendo um carro próprio, é um carro próprio que está servindo como, está prestando um serviço. Então, para prestar esse serviço, a gente entende que não deve haver esse tipo de uso no interior do veículo. E não permitir que um terceiro use seu automóvel, usar um automóvel de terceiro, ou ainda um veículo que não seja cadastrado, o famoso Caracrachá, dono com o seu veículo. O pagamento somente por cartão de crédito cadastrado, como já é, mas em caso de outros aplicativos que possam surgir, ou mesmo para caso de alterações futuras do que já existe. A definição do valor como já existe hoje pode ser prévio ou posterior. O prévio a gente não coloca lá o pré-pago, mas se porventura surgir um aplicativo que você tenha entre 20 e 25 reais vai ser o valor da sua corrida estimado. Mas se você pagar previamente vai ser 23. Se alguém quiser fazer isso, fica a ideia. O valor do serviço tem que ser divulgado como hoje já é mais ou menos divulgado com a estimativa. As sanções normais, advertência, multa, suspensão, e cassação da autorização tanto do motorista quanto da empresa e aí os valores para um e para outro. A situação atualizada do PL, então, como eu falei, ela está na CLDF para apreciação. A presidente da Câmara anunciou que vai chamar uma grande audiência pública. Esse PL foi do executivo com um pedido do governador para um regime de urgência. Entretanto, fica a cargo da mesa ou da presidente tratar se vai ser em regime de urgência ou não. O que a gente entendeu e tem mais ou menos hoje como informação é que precisa se organizar uma audiência que não vai ser pequena, uma audiência pública. Infelizmente, não deve ser para esse ano. Já estamos em dezembro, avançado do ano, daqui a pouco vai um recesso, tudo mais. Para mim, é uma infelicidade que eu não vou estar mais no Brasil, mas espero participar de alguma forma, mesmo que seja de longe. e hoje já é uma enquete no site da Câmara, do DF, onde você tem 94% dos votos favoráveis a que tenha algum tipo de regulamentação, que não tenha proibição, e 6% contrários. Obrigado.